A inteireza de coração, porque a oferta nem sempre é física, tem também a oferta física, mas é a oferta das nossas vidas, das nossas ações. De certa forma, quando a gente passa até mesmo situações de injustiça, de dor, quando a gente entrega a adoração pela fé em momentos difíceis, quando a gente entrega a justiça de uma situação abrindo mão da nossa própria justiça para que o Senhor faça da forma dele, o tempo dele, julgue as nossas situações, isso de alguma forma também é uma oferta. Isso é uma forma de ofertar ao Senhor a nossa confiança, a nossa rendição. Então fala de inteireza de coração, a adoração que cobra de nós uma inteireza. E hoje, pra mim, a moeda mais cara que existe é o tempo. É a moeda mais cara que a gente tem e que está todo mundo atrás dessa sua moeda. Entendeu? Você que está aqui com a gente, entenda. Está todo mundo atrás dessa moeda. A Apple está atrás, o Windows e o Google e o YouTube e o TikTok, eles estão atrás de uma parada. O seu tempo. Eles sabem o valor disso. Sim. E isso tem sido preocupante dentro daquilo que você introduziu falando, né? E é aquilo que a gente, muitas vezes, não está disposto a dar para Deus. Então eu consigo ir lá e falar, vou fazer uma oferta de 10 mil reais. Sacrificial para Deus. E a gente vai lá e faz. E glória a Deus por isso, tem o seu valor. Mas e uma hora do seu tempo? E duas horas do seu tempo? E cinco horas do seu tempo? E a sua juventude? Isso vale muito mais. Porque vai chegar no final, se alguém chegasse e falasse assim, se você der 10 mil reais, você vai viver mais um dia. Todo mundo daria. Você vai morrer hoje ou você vai viver mais um dia? Dá 10 mil. Todo mundo daria. Porque a gente sabe que um dia vale mais do que 10 mil. Quando alguém está doente, a gente paga o que for para aquela pessoa ser salva ali, ser curada daquela doença e não morrer. Um filho está doente, você dá o que for. Porque a gente fala, cara, tempo. A vida é muito presente. E aí a pergunta que fica sempre é essa. Porque nessa presença, a gente tem que esperar. A gente tem que ter calma. Isso. E o cronômetro, as coisas assim, está nos roubando. É. É a interesse em si. Muitas vezes a gente tem tempo. É muito engraçado o paradoxo. Porque no contexto de sala de oração, às vezes você tem duas horas ali para fazer um turno. E você saber que você tem todo esse tempo é, às vezes, desafiante. Ah, entendi. Então, até no contexto de sala de oração, você tem um desafio ali de inteireza ou não. Eu acho que... Eu amo a possibilidade do tempo. Eu acho importante. Porque o tempo, como você falou, mostra as nossas prioridades. A gente precisa de tempo na presença e a gente precisa de contextos para a presença. E quando criarmos, ao criarmos contextos para a presença, ainda assim ensinarmos e advogarmos por inteireza de coração. Olha outra coisa aí. Porque não é o volume de horas. Existem salas de oração que, com o tempo, talvez seja uma afirmação um pouco forte de fazer, se tornam bibliotecas em que as pessoas chegam, sentam e fazem o seu co-working com o fundo musical. E não é que seja pecado, errado você fazer isso um momento ou outro. Mas eu acho que, aos pouquinhos, a gente, pela natureza carnal, não importa. Você pode ter toda uma estrutura ao redor da presença. Ainda vai ser cobrado de nós, inteireza de coração. Você pode estar envolto de coisas do ministério. Você pode estar envolto de assuntos sobre Deus. Mas o cara a cara com Deus, o contemplar a Deus, não pode ser substituído por esse muito fazer. Então, eu acho que tem muito mais a ver com a inteireza de coração. E da inteireza de coração, que é o primeiro mandamento básico. Amar o Senhor contou seu coração, sua alma, sua força e entendimento. Desse lugar, todas as outras coisas vão fluir. O meu tempo, o meu recurso, o meu investimento, tudo vai fluir desse lugar. Porque, pra mim, eu comecei a pensar sobre o texto, né? E buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar em todo o coração... Isso, que promessa! Eu comecei a pensar que, pra nós, principalmente, hoje, faz tanto sentido, se não tá falando do nosso foco. Né? Buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E aí, é muito doido, porque muita gente fica falando assim, né? A gente fica se perguntando numa reunião de domingo, né? A presença de Deus tá aqui, a presença de Deus tá aqui. E tem uma outra pergunta, né? Você tá aqui? Exato! Porque, com isso aqui, a gente conseguiu. Porque, assim, e hoje é maravilhoso, tá? Porque eu vou falar, hoje é maravilhoso. Você tá aqui com a gente. Você pode estar em Rio de Janeiro, em Minas, em Manaus, fora do país, mas, de alguma forma, você tá em Bragança. Então, você vê como que você tá virtualmente em outro lugar. Alguém pode ter até te chamado ali, você nem viu, porque você tá focado aqui. E hoje é bom, tá? Então, você pode ficar... Mas, de alguma forma, a nossa mente tá sendo treinada a sempre estar em outro lugar. E aí, a gente vai pra igreja, por exemplo, vai pra uma sala de oração, vai pra nosso tempo de oração, e quando você vê... Exato! Você tá em outros lugares. E ele tá dizendo, vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Quando? Me buscarem de todo coração. É... Muito boa a pergunta. É, é legal. Como é que anda na contramão, né? Sem parecer um rebelde. Porque senão a gente vira aquele também, aquele chato dentro da igreja. É. Tudo bem parecer um rebelde, contando que você não seja um. Talvez as pessoas julguem de rebelde, mas, mais importante, não ser um. Existe, na verdade, virtude em desafiar tradições. Assim, é bíblico. Mas, é claro que a gente precisa entender o nível de autoridade que a gente tá. Porque se a gente realmente não tá num lugar de poder fazer mudanças, é muito importante manter a pureza e o amor acima desse sentimento de revolução. Porque, muitas vezes, pode se tornar arrogante. Nós nos tornamos arrogantes na nossa forma de querer revolucionar. Estamos dizendo que nós sabemos e eles não sabem. E, talvez, existam coisas realmente que estamos vendo e que outros não estão. Realmente existe aí, muito forte, cultura de entretenimento. Mas, é o que eu comecei falando quando eu disse sobre o zelo pela presença. Esse meu projeto é nessa frente de ensino. Então, é muito importante a gente se instruir. Se instrua, porque a gente consegue transformar através da instrução. Muitas vezes, as pessoas fazem porque é o que elas conhecem. São as formas que elas conhecem. Então, quando provamos de algo superior ao Senhor, Ele é atraente o bastante para realmente nós mudarmos completamente nossa forma de ver e pensar. E vai exigir paciência de nós. Todas as vezes que eu fui colocada num lugar em que existia uma cultura ali que precisava ser transformada e me sentia chamada a pioneirar uma nova cultura, eu tive que me submeter muito, honrar muito, agir apenas dentro da minha jurisdição ali, do meu alcance de autoridade. E, no tempo certo, da forma certa, o Senhor aumentava a minha responsabilidade, porque eu nunca fazia de forma em rebeldia. Era sempre dentro do alcance do que estava sendo dado para mim, com muita graça e sabedoria. Até porque, quando você se humilha e você espera no Senhor, chega um momento certo ali que o Senhor fala, vai! E aí ele derruba, inclusive no mundo do Espírito, muitas coisas que estão ali instauradas que a gente não está vendo. Então, submissão e paciência. Tem um livro do Michael Horton, que é o Simplesmente Crente, ele fala um negócio legal assim, ele falou que a gente não pode ter um Espírito revolucionário. O que a Bíblia nos indica e a história da igreja é reformador. E é diferente, porque revolucionar é tipo assim, que caso horrível, vamos quebrar ela inteira e construir de novo. E aí, de cada geração, a gente for construir de novo. Algo que há dois mil anos, por exemplo, do Partido dos Evangelhos está sendo construído. Então, ele fala de reforma. Então, você chega para os pais e fala, cara, que incrível que vocês construíram. A gente está vendo, Deus nos deu para ver, vamos pegar esse cantinho e fazer mais um pouco assim, vamos trocar isso aqui e tal. Mas você tem que aproveitar tudo que já foi feito, cara. Não tem sentido a gente querer revolucionar, reformar, honrando o que já foi feito. Uma pergunta que fizeram aqui, e eu acho que é uma pergunta que aparece bastante, mas pode responder rapidamente, sim. Como é o seu processo de compor? Você é aquela que você senta e começa a estudar e compor, ou geralmente é um download? Muitas canções, não muitas, Algumas canções nascem de espontâneos, da própria ministração. Verdade. Tem uma canção, Nada Que O Teu Amor Não Possa. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Foi uma ministração espontânea de um carnaval, ministrando em Campinas, tipo assim, há muitos anos atrás. Olha só. Então, tem canções que nascem assim, ou às vezes é um trechinho, e aí eu termino ela, eu sento, eu canto ela. A maneira que eu amo compor é adorando, de fato. Não é um trabalho mental, cerebral apenas. Claro que sua mente participa, mas eu gosto de fazer com o coração. Então, eu já estou ali com a linguagem, a poesia dentro de mim, e a palavra, isso não é a palavra, mas a palavra de Deus dentro de mim. E aí, quando sai, sai, como eu estava falando, o depósito já está aqui. Quando eu estou na presença, meu coração vai usar das palavras, das coisas que já estão dentro de mim. Muitas vezes a gente quer compor algo que, na verdade, nem está dentro de nós. A gente quer pegar uma ideia que não, é de dentro para fora. Então, se for no contexto privado ali, né, meu, eu estou no meu teclado e eu canto de coração. Eu acho que eu nunca sentei e falei que quero escrever sobre tal tema. Eu não sou contra. Sim, sim. Aliás, eu acho que a única... As vezes que eu fiz isso foram em co-writing. Quando a gente faz em grupos, eu tive uma composição coletiva com a F-Hop, que a gente tinha o intuito de escrever sobre tal coisa, mas também era um assunto que eu já tinha cantado muitos turnos naquilo, estava no meu coração, então é porque é incomum. E no CFNi também, quando a gente escreveu algumas canções, a gente tinha alguns pré-temas assim, mas eu sempre vou buscar aquilo que é pessoal para mim, e cantar desse lugar. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.